A gente volta falando de segurança pública. Foram recapturados hoje os dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Em uma operação conjunta das forças de segurança, os dois criminosos foram pegos próximos a Marabá, no Pará. Eles pretendiam fugir do país. Os dois fugitivos da Penitenciária de Mossoró foram capturados a 1.600 quilômetros de distância. Eu quero anunciar que hoje à tarde foram detidos, por volta das 13h30, na rodovia federal 222, perto de Marabá, os dois fugitivos da Penitenciária Federal de Segurança Máxima, de Mossoró, o Rogério Mendonça e o D.Y. Nascimento. Obviamente foram coadjuvados por criminosos externos e tiveram, portanto, o auxílio de seus comparsas e das organizações criminosas às quais eles pertenciam. Os criminosos tinham uma meta traçada, sair do país. Foram presos numa ponte. Foram cercados, essa ponte foi fechada, de um lado pela Polícia Rodoviária Federal, avisada, porque se tratava de uma rodovia federal, e de outro lado a Polícia Federal. Nesta abordagem, constatou-se que os dois fugitivos estavam num verdadeiro comboio do crime. Três carros foram apreendidos, com vários celulares, com um fuzil, que é uma arma extremamente letal. E nessa operação foram presos não só os dois fugitivos, mas também quatro comparsas. Foi uma operação extremamente bem-sucedida, porque não foi disparado um tiro, não houve feridos, não houve mortos, seja da parte da polícia, da parte dos criminosos ou da população em geral. Foi um trabalho puramente de inteligência. Foram 50 dias até Rogério da Silva Mendonça e Davidson Cabral Nascimento serem recapturados. Agora, as investigações continuam. O objetivo é desvendar toda a atuação da organização criminosa, da qual eles fazem parte. E os dois fugitivos vão voltar para onde estavam, a penitenciária de Mossoró, no Rio Grande do Norte. O sistema penitenciário federal não é mais o mesmo desde a data do evento que ocorreu lá em Mossoró. Nós tivemos uma série de providências e revistas, vistorias que foram feitas em todas as unidades, não só na unidade de Mossoró, em todas as cinco unidades que compõem o sistema penitenciário federal. De lá para cá, trocamos a iluminação, os problemas de iluminação, as câmeras foram adquiridas, estão sendo instaladas. À medida que chegam dos fornecedores, são 10 mil câmeras que foram adquiridas já recentemente. Parte delas vão trocar e vão reforçar todo o parque de monitoramento das unidades que compõem o sistema penitenciário federal. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, elogiou o êxito do trabalho conjunto das diversas forças de segurança do país e o trabalho de inteligência. Eu quero afirmar a todos que é uma vitória do Estado brasileiro, das forças de segurança do Brasil e que demonstra que o crime organizado em nosso país não será bem sucedido.